Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, seja lá quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Hoje um videozinho rapidinho pra falar sobre uma pequena notável Um passeio delicioso, uma bodega pequena, parecida até com um restaurante de estrada, mas maravilhoso Dá pra sentir bem aqueles filmes da Califórnia antiga A bodega é no azul, preço sensacional, comida muito boa, talvez o melhor pão que eu já tenha comido na minha vida Um vinho fantástico, num preço, num custo-benefício maravilhoso, já falei sobre ele esses tempos Num vídeo lá na casa da minha mãe, um restaurante baratinho, uma comida simples e deliciosa Esse prato de milho tava sensacional, um vinho simples, mas feito à perfeição, pequenininho E um hotel com preço ótimo lá pra quem quiser ficar nas vinícolas, pessoal, não perca Um abraço pra vocês, não se esqueçam de inscrever, deixar o seu like Um grande abraço pra vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo Um grande abraço pra vocês, tudo de bom e até a próxima Um grande abraço pra vocês, tudo de bom e até a próxima